Nossa, essa arma é muito forte, velho. Não tem condição. Tanto que essa arma é forte. Eu não sei quem que é pior, velho. E aí, gente? Tudo bem com vocês? O que que eu falei é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, se tinha tempo que eu não fazia esse intro, cara, é... É isso aí mesmo que vocês leram no título. A classe inscrita tá de volta. Pra quem não conhece, é uma série que eu fazia no Black Ops 3. Tem um tempão já, hein? Acho que foi no início do canal, mano. E depois, mais pro final, eu também voltei com ela. E agora a gente tá retornando de novo aí com essa série. E é basicamente o seguinte, mano. Vocês comentam pra mim a classe que vocês querem que eu use. Pode ser qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Um trem mais zoado que tiver. Jogar só de bazuca, acertando o cara na cabeça. Um trem sim. E o comentário mais curtido do vídeo vai ser o que eu vou escolher pra tá fazendo. Entendeu? Então, assim, vocês tem que dar um jeito de seu comentário ter muita curtida. Daí o comentário com mais curtida vai ser o que eu vou escolher. Então já pensa numa classe bem zoada aí. Vai lá e comenta pra mim. Vai ser muito louco, cara. Essa série. Eu tô jogando aqui com a Volx. Tem, tipo, uns mil anos que eu não jogo de assalte. Então eu tô apanhando pra caralho. Não sei como. Porque essa tá sendo uma das armas mais fortes do jogo, né, mano? Mas a falta de habilidade do garoto compensa. Fire monstro. Ah, não. Esse cara tá enchendo meu saco, velho. Seu maldito. Vambora. Eu vou tentar não ser um completo merda. Mas parece que eu tô sendo. Que minha mira tá um cocô. Tô negativo pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Tem que ser muito merda pra jogar mal com essa arma aqui, cara. Na moral, é muito fácil. Ai, é dozeiro, né? Ah, não. O cara... O cara tá de carabim, mano. Puta que pariu. Cê é louco, tio. Tá jogando de carabim por quê, irmão? Psicopata, filho, né? Não é qualquer um que joga de carabim, não. Cê vê um cara de carabim, cê foge que ele não é normal, mano. Eita, caralho. Que barulho foi esse, mano? Porra, que susto. Nossa, eu sou muito merda, mano. Mano do céu. Não tem explicação. Por tanto que eu sou merda. Tô precisando de umas aulas com japa, viado. Olha aí, tô 6 barra 9. Ai, eu fico 6 barra 9 e o japa dropa um V2 com essa arma. Leve diferença de habilidade. Meu Deus, mano. Vamos lá que eu tô... Ah, não. Não, peraí. Que que é isso, cara? Eu gastei meio... Mano, eu gastei meio pente no cara, velho. Meio pente, mano. De certo, minha classe deve tá zoada também, né? Que eu não sei fazer classe de arma. Só sei fazer classe pra pegar headshot. Aí eu vou jogar normal. Quem disse que adianta? Porque as classes ficam tudo zoadas. Nossa, que ódio que eu tô desse cara, mano. Eu tô quase que 6 barra 12, viado. Puta que pariu. Eu sou um merda, meu irmão. Eu sou um merda. O cara deitou. Eu pensei que ele tinha morrido. Aí, ó. O cara chato. Também jogando de... De assalto na sensibilidade 14, viado. Não dá muito certo. Dando bem bonetado aqui. Ixi. Ixi, vai ter uns... Vai ter uns comédia aqui, né, irmão? Certeza. Ó os comédia vindo ali também, ó. Ai, que susto. Sai com essa carabinha em sua. Ó o 12. Meu Deus. Tem que ser muito merda pra fazer isso, véi. Camperar de 12. Não façam isso, crianças. Camperar já é feio. De 12 ainda, mano. Reconhecimento procurando alvo. Ó o camperzinho. Nossa, mano. Esse cara é muito chato. Porra, eu tava no streakzinho já. Parece que eu tô melhorando. Eu não curto muito jogar de assalto. Eu acho muito... Parado. Muito lerdão. Quando é pra jogar de... De outra coisa que não seja sniper, eu curto a... É... Sub, mano. Pra correr que nem um retardado. Aí eu curto. Para de camperar, irmão. Valeu, teammate. Fudeu. Fudeu não. Vambora. Meu Deus do céu. Mano, vocês podem escolher umas classes zoadonas que vai dar uns vídeos maneiros, saca? Pensa numa classe mais zoada que você conseguir. Também não precisa ser só classe zoada. Pode ser classe boa também. Entendeu? Pode ser umas classezinha normalzinha. Às vezes você quer que eu jogue com um MP40, uma arminha mais normal. Ó, parece que a gente virou o jogo, não é mesmo? Parece que o jogo virou, queridinho. Nossa, essa arma é muito forte, cara. Mas é muito forte. Eu tô com extended mags aqui. Que nem um retardado, né, velho? Carregando toda hora. Mania. Véi, se você quer jogar melhor, para de carregar toda hora. É uma dica que eu dou pra vocês. Esse negócio atrapalha pra caralho. Às vezes você tá na frente dos inimigos, você tá com bala pra caralho, mas você fica... Ai, tá acabando a bala. Tá acabando a bala. Eu vivo fazendo isso. Por isso que eu sou burro. Ai, olha isso. Eu acabei de falar, acabei de fazer. Tava com meio pente. Tinha umas 30 balas ali, no mínimo, mano. Vem, seu merdinha. Vamos sentar a cabecinha dele. Aí, faleceu. Vambora, mano. Vamos fazer mais uma partidinha aqui. Ai, ai. Bora, né, meu amigo? Aqui no caretão. Cara, então... Eu assustei com o maluco aqui. Cara, acho que o que mais dificulta eu jogar... De assalto, assim, é porque minha sensibilidade tá muito alta, saca? Não é vantagem. Olha isso. Não consigo. Não consigo, véi. Não consigo segurar tiro. É porque a minha sensibilidade tá tão alta, véi. Que eu só tenho uma chance de acertar. No caso, com a sniper, né? Então, eu só preciso segurar uma vez. Eu dou uma mirada lá uma vez e pronto. Foi. Agora, de assalto, você tem que... Você tem que variar o bagulho aqui, né? A mira. Nossa senhora. Mas tem cara demais aqui, mano. Ai, ai, irmão. Que susto da porra. Vamos subir aqui nessa casinha. Será que tem uns champs aqui vindo atrás de mim? Tem uns champs aqui, fi. Pra todo lado. Ai. Ai, vacilão. Nossa, os caras aqui, véi. Os caras aqui, véi. Que burro. Cadê? Beleza. Eu tô no meio do spawn dos caras. Tava o quê? Oito kills? Meu Deus. Se eu não fosse tão merda, dava pra eu pegar uns trigo fodido aqui. Vamos tentar mais, né? Vai que dá. Tadinho. O cara quer... O cara quer bater de frente pistolinha, mano. Aí não dá, né, meu amigo? Ó o trouxão ali. Vai ter mais trouxão aqui, ó. Cadê, mano? Tô ouvindo ninguém. Me dá um headshotzinho de graça. É, parece que virou, né? Parece que virou spawn. T-Mate tomou uma facadinha na testa. Tem um vagabundo aqui em cima. Ai, ai, ai. Ô! Que isso, cara? Não esperava por essa, não. Doze barra três tá maroto ainda. Tá de boas. Ai, 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 ai. Janelinha, 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 janelinha. E outra janelinha também vai ter... Ai, T-Mate. Me assusta não, caralho. Vai ter um vagabundo aqui. Ai, ai, ai. Sousa, porra. Vamos, galera. Vamos, galera. Opa. Opa. Cadê, meu Deus? Cadê os caras, meu Deus? Cadê os paus dos caras, meu Deus? Tá aqui. Tá aqui, irmão. Cadê? Ah lá, irmão. Você é burro, irmão? Irmão, irmão. Vai ter um cara aqui, irmão. Não! Não! 14 barra 4, não gostei, não. Quero morrer mais, não. 4, 10 tá bom demais, velho. Level 12? Quem matou? Foi o cara ainda? Por que que eu ganhei... XP de arma se eu não fiz porra nenhuma? Caralho, tem outro cara ali, velho. Tem outro cara ali, velho. Nossa, essa arma é muito forte, velho. Não tem condição. Tanto que essa arma é forte. Eu não sei quem que é pior, velho. Se é o cara que faz isso ou eu que não mato o cara que fez isso. Corre, negada. Corre. Ih, vacilei, vacilei, vacilei. Deu não, deu não. 19 barra 5. Ih! Tá meio bosta, né? Tá meio bosta. Pra quem tá jogando de assalto também, bosta. Pra um sniper jogando de assalto, mano. Isso aqui é uma caganeira véia. Beleza. Vai ter uns vagabundos aqui, ó. Ih! O cara tava esperto. Foi mais esperto que eu, mano. 22 barra 6. Não tô gostando, não. Não tô gostando. Tá bem bosta isso aqui, mano. Acabou o EV. Tem um vagab... É lógico que ia ter um cara camperando. Não é COD, né? Se não tiver camper. Tando até estranhando. Os caras estavam andando muito. Vai, teammate. Vai que é sua. Ou não. Vai, eu saí daqui que tem um sniper ali. Se esse cara me vê aqui, eu tô fudido. Vamos dar na volta aqui. Vamos dar na volta, suavão. Beleza. Acho que virou de novo, né? Tá 54. 25 barra 7. Né. Né. Nem bostinha, né? Tá bem bostinha, né? Mas fazer o quê? Vamos dar umas... Escamperadinhas aqui no telhadinho. Olha. Esse cara de boa aqui, mano. Ih, eu tô com uma pá, velho. Esqueci desse detalhe. Vem, seu merda! Você não quer? Você não quer? Me matar na faquinha? O veículo de contra-reconhecimento subiu. Atacando as aeronaves do inimigo. Meu Deus, eu tenho demência. Eu tenho demência. Eu tenho uma demência muito grave, mano. Cuidado aqui. Dependendo se eles pegam umas demências dessa aqui, mano. Aí ferrou. Nossa senhora. Mano, de longe aí que caga comigo mesmo, velho. Uma sensibilidade dessa aqui, mano. Tem um trouxa ali atrás, ó. Camperando. Porra, eu vou ter que ir atrás dele, velho. Ah, não. Ele tá parado. Vacilão. Beleza. Consegui me matar um trouxa ali, né? 10 barra zero. Vai sair uns mongoloides aqui. Certeza que eu vou morrer aqui, velho. Tenho certeza. O que eu tenho aqui? Ah! De cima, viado. Fiz 11 zero. 33 barra 8. Ui! Ui! Se fosse uns 40 kills, tava melhorzinho. Os 40 kills, tava mais suave. Nem usei minha pazinha, velho. Vou tentar usar agora. Vem aqui, cuzão. Vai morrer na minha pá heroica. Tem mais cara aqui? Tem nada, né? No! Vem, filhão. Toma, vagabundo! Mano, é isso aí, então. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Não esquece de comentar a classe pra mim, mano. Eu preciso dessa classe aí. Então, é isso aí. Valeu. Falou. E fui! 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 Fui!